Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, esse aqui é o Big Linux, é a ISO de dois dias atrás do Natal. Olha lá, Papai Noel está nevando, Papai Noel voando a jato pelo céu. Essa distro aqui, eu já fiz uma review, essa aqui é a ISO mais nova. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui o terminal que eu fechei, está aqui. Esse é o Big Linux, eu tentei instalar o Simple Screen Recorder, mas já estava instalado. Ele entrou com 723, aqui o Neo FETA já está instalado. Made in Brazil, as cores da bandeira, Big Linux. Eu baixei o kernel 5.15, o ambiente é o Plasma 5.26. O tema é o Breezy Lite e os ícones Fluent. Esse é o meu computador, tem 3 GHz, é um Core 2 Duo, tem 8 GB de memória. Deixa eu ver se aqui tem... Já está do lado esquerdo aqui, não sei se dá para mudar para o lado direito. Essa distro aqui é fantástica, lá está caindo neve aqui. Vamos ver aqui, olha. Aqui o Big Linux tem esse painel de controle aqui, olha. Instalei pela Big Store, eu procurei, mas já estava instalado, olha. Vamos pegar primeiro informações dessa distro, que você vai ver uma coisa aqui bem interessante, olha. Ele vem com o Brave, deixa eu abrir o Brave aqui. Esse ambiente, então você viu que eu escolhi aqui, olha. Dá para mudar o ambiente depois. Opa, está abrindo aqui o Brave, ele dá esse... Chega para lá. Já abriu na página do Big Linux, nós já vimos essa apresentação aqui, é muito boa, né, olha. Esse é o Bruno, desenvolvedor. Bem, então, aqui, olha. Você... Vou abrir o fórum. Olha, eu estou com o... Em cima do rosto do Bruno aqui, olha. Ele tem o Telegram, que eu não tenho. Ele tem o Facebook. E tem o Big Blog. Aqui, essa é a página dele. Fácil de usar, totalmente em português, olha. Para resolver suas necessidades. Funciona até sem instalar, olha. Está mostrando que pode usar no pendrive, que é o que eu estou fazendo, para quem não conhece Linux. Aplicativos web, conversas online, games, acesso remoto, pontos de restauração, milhares de programas, mais espaço para seus arquivos, integração com smartphone, desempenho impressionante, gratuito, sempre atualizado, 29 idiomas. Olha, a página é bem grande. Eles remodelaram. Aqui, eu vou pôr um pedacinho do boot, já já a gente volta. Esse é o boot do Big Linux, olha. Eu vou entrar aqui na segunda opção, para computadores mais antigos, olha. Enter. Ficou um pouco escuro aí, uns segundos, depois que está aparecendo o logo, olha. Você dá um ESC aqui, você vê montando, né. Após o mouse ali, olha. Ele vai pedir para eu escolher o teclado, né. O idioma. Eu fiz essa ISO, eu baixei a ISO no site, a ISO de Natal, né. E coloquei no Balena Etcher pelo Linux Mint. Olha lá. Então, aqui você escolhe português do Brasil. Teclado BR. Aqui você já pode escolher, olha, o tema. Eu gostei desse Fluent aqui, ou Fluent, Fluent. Tem o Dark. Eu gosto desse Things aqui, olha. Que esse aqui, ou Materie aqui, né. Vamos pôr esse aqui. Fluent. Tem que clicar, né. Aí, o ambiente tem esses aqui, olha. Tem um novo aqui, moderno, DeskX, NextG. Eu vou escolher aqui o DeskX, que tem o Planck aqui embaixo, olha. Pronto, está carregando. Bom, então aqui, olha. Eu escolhi o tema, lá, né. E escolhi a interface. Participe, está vendo? Para você participar, olha. Então, vamos aqui, olha. Telegram, você precisa ter uma conta. Eu não tenho rede social aqui. Aqui no Facebook, olha. Última postagem do dia 25 aqui. As pessoas falando sobre o Pequenino. Você pode participar desse grupo aqui. Aqui o blog. Com as novidades, está vendo? Eu acho que eu não cliquei no fórum. Ah, cliquei. E aqui é o fórum que você deve participar. Totalmente em português. Esse é o Bruno, está respondendo as mensagens aqui. As dúvidas, olha. Vamos ver uma coisa interessante aqui. Você digita aqui, olha. DistroWatch. Espaço, né. DistroWatch. Big Linux. Nós já vamos lá no Big Linux, no DistroWatch, olha. Atualizaram a página aqui. Dois do doze. Mas vai sair isso aqui do dia vinte. Então, está aqui, olha. O Big Linux está com nove ponto seis de pontuação. Com vinte e nove reviews. Então, uma nota muito boa, né. Dez, dez, nove. E aqui você pode ler os outros comentários. Você pode traduzir, olha. Vamos aqui no YouTube. Já pegamos o som. YouTube. Então, aqui em download, olha. Ele tem aqui. Configuração mínima. Dois gigas de RAM. Oito gigas de espaço de armazenamento. Processador de sessenta e quatro bits. Quatro gigas e quarenta é o recomendado. Servidor fornecido, olha. Eu baixei essa versão aqui, olha. Essa ISO, olha. Dois mil e vinte e dois. Dois mil e vinte e quatro do doze. Você pode baixar aqui do Kernel. Ou esse aqui, o cinco ponto dez. Está vindo um zoom aí. Vamos ver aqui. Bem, então, aqui, olha. Vamos pegar aqui. Esse vídeo aqui. Algumas maneiras de entrar para a história de futebol. Já pegou o som aqui. Vamos ver aqui, então, no download, olha. Tem todas as informações que você precisa. Olha, KDE Plasma. Vinte e dois dez. Como escolher a versão do Big Linux. Você procura ler a página aqui. Olha, o modo Live, né. Live USB. Eu fiz pelo Balena Hatchers. Você pode fazer pelo Ventoy. E pelo Uniputin. Aqui no blog, eu esqueci de mostrar aqui as novidades, olha. Você clica aqui. Tem as novidades aqui dele, olha. Você vai acompanhando aqui o que eles estão fazendo aqui de novo. Está vendo, olha. Novo fórum. Procure ler aqui para você manter o contato. Está a par dessa distro. Essa distro foi a distro que eu mais gostei de testar esse ano. Inclusive, eu coloquei no vídeo que eu fiz. Deixa eu encerrar aqui, olha. Não, vou fechar, né. Aqui. Pronto. Fechar tudo. Bem, vamos ver aqui, então. Eu já falei isso em outro vídeo. Ele tem essa central de controle aqui, olha. Eu abri duas vezes. Essa central de controle aqui, você faz tudo o que você precisa. Eu gostei desse tema aqui. Está vendo? É um cinza, olha. Isso aqui não machuca a vista, né. Eu digo que o cara pôs. Ah, você usa umas cores muito antigas. Minha vista é antiga, né. Eu preciso instalar versões do Carnel. Introdução ao Big Linux. Drivers e firmwares. Usuários. Quando eu abri isso aqui, eu me lembrei do Astra Linux, que ele tem um painel de controle, assim, mas nem chega no pé desse aqui, né. Então, rede e internet, olha. Personalizar. Está vendo aqui? Você faz tudo. É uma distro bem grande. É uma das melhores distros atualmente. Tema, desktop e ajustes. Eu gosto de ver isso aqui. Aqui. Aqui você escolhe o tema, igual eu escolhi no boot, que você viu um pedacinho, olha. Eu escolhi esse aqui, olha. Que é o mais escuro. Eu não consigo usar um sistema em dark. O desktop, você escolhe aqui também, olha. Ele tem o Unity, NextG. Eu escolhi o DeskX, né. Então, você vê, e ajustes, olha. Você tem outros ajustes aqui para melhorar a performance. Olha, bem legal aqui o... Botões da janela do lado esquerdo. Eu gosto mais do lado direito, aí. Já achei, está vendo? A distro que você vai usando, você vai se familiarizando com ela, né. Localizações. Segundo plano. Olha, é muito grande mostrar aqui essa distro. Região e idioma. Multimídia. Privacidade. Servidor. Eu nem entendo dessas coisas aqui, viu, mano. Dispositivo, olha. Impressora, impressora HP. Sistema. Olha. Particionador. Snapshots e backup. Terminal. Desenvolvimento. E sobre a distro, olha. Então, esse painel aqui, você faz tudo o que você precisa. Você não precisa usar terminal nele, né. Vamos vir aqui, olha. Esses aqui são os aplicativos, olha. Favoritos, eu pus ali. Configurações, está vendo? Atualizações. Central de controle. BigStore. É a loja dele, olha. Eu procurei aqui, já estava instalado. O Simple Screen Recorder. Merece um 10, né. Porque mais pessoas vão fazer reviews dessa distro aqui. Fabulosa essa distro, viu, irmão. Ó, nativos. A UR e Flatpak. Está vendo? Ele te mostra aqui, ó. Você põe o mouse e você vai lendo, ó. Navegadores. Downloads, mensageiros, ferramentas de rede, etc. Aqui nós estamos em internet, ó. Vamos em navegadores. Para quem não sabe instalar o programa no Linux, você clica aqui num programa, ó. Esse é o Brave que vem instalado. Você pode remover por aqui. Você pode instalar, ó. Você clica aqui e ele instala para você, está vendo? Tem o Opera, tem o Chromium, o Vivaldi, Falcon, Pale Moon e o Epiphany. Eu já vi um vídeo desse Epiphany aqui. Muito bom esse navegador aí. Escritório. Ó, Switch. Agenda de tarefas. Muito bem feito. Muito legal. Muito bonito mesmo, hein. Gráficos. Ó, Multimídia aqui, ó. Gravadores, conversores, reprodutores de vídeo, editores e computadores, webcam, editores de áudio, jogos. Bastante jogos para quem gosta de jogar, ó. Eu só sei jogar jogo de cartas, né. Aqui, ó. Tem o Paciência, Solitaire, esse daqui, ó. Acho que eu nem conheço, ó. Voltamos aqui, ó. Sistema e desenvolvimento, ó. Então, você vê que é uma distro Big Store. Fecha aqui. Onde é que a gente estava? Estava aqui, ó. É tão grande que a gente se perde aqui, né. Jogos, internet, gráficos. Escritório, multimídia. Sistema, utilitários, ó. Webapps, webapps, né. Webapps, Google. Ó, tem tudo isso aqui do Google e desligar a sessão. Tá. Agora, então, nós vamos aqui dar um S que sai. Aqui tem um plan que você vai colocando aqui embaixo. Isso aqui é muito prático, ó. Você vai colocando o ícone aqui e pode configurar o plan que, né. Gerenciar arquivos. Vamos abrir aqui o gerenciador. Olha que bonito que tem. Ele tem uma transparência, né. Tá vendo? Na verdade, ele é cinza. Ele tá pegando o fundo aqui, ó. Nós vamos ver os planos de fundo dele. Vamos ver agora. As alterações do layout foram restringidas pelo administrador. Eu não sei o que dizer isso aqui, ó. Então, aqui você escolhe, opa. Vai, como é que volta aqui? Eu cliquei aqui, ó. Descartar. Abri de novo aqui, ó. Eu não sei usar essa distro, né. Eu não tô acostumado com o KDE aqui, ó. Então, aqui você tem os planos de fundo, ó. Bacana mesmo, hein. Eu gosto muito de paisagem, assim. Esse aqui é muito bonito, ó. Close and. Vamos pôr esse aqui. Já aplicou, ó. Ok. Aí, tá vendo? Ele pega a transparência ali embaixo, ó. Então, vamos aqui no gerenciador aqui e pegar aqui o outro disco, ó. Vamos funcionar aqui o portátil. Eu vou abrir o Shotcut. Olha que ideia isso que você mostra aqui, ó. Deixa eu te dar todas as informações. Aqui é o Lazarus. Shotcut App Engine. Olha. É malicioso, porque é um aplicativo, né. Executar. Vamos ver se vai abrir. Integrar e executar. Ou executar uma vez. Tá vendo o cuidado que tem com a distro? É uma distro muito bem cuidada aqui. Ué, mas não abriu. Abriu, ó. O ap.image é um portátil do Linux, assim como tem portátil do Windows. Vamos pegar o som aqui no HD, né. Vamos no Shorts, que é mais rápido. Tem só dois Shorts aqui. Ele vai abrir com vídeos. Bem, esse é o A PowerSoft. Pegou aqui o som, tá vendo? É só clicar em iniciar. Esse plano de fundo é muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Ficou muito legal isso aqui. E agora nós vamos instalar o disco aqui. Não vou instalar, eu só vou abrir, ó. Dar um duplo clique. Já abriu, ó. Instalar o Big Linux. Abri duas vezes. É que eu não tenho muita paciência. É sensível aqui. Selecionar, ó. Ele aqui diz para você usar o BTRFS sem Fsync. Eu não sei o que quer dizer isso. Padrão. Com Fs, ó, Fsync. Não sei o que é. Aí ele te informa, ó. O que que tem. Eu gosto desse aqui, ó. Do EXT4. Mas, então você seleciona qual que você prefere. Selecionar. É o Calamares para o Big Linux. Localização, teclado, partições, usuários, resumo, instalar e concluir. No canal já tem instalações do Calamares. Ah, aqui, ó. Aumenta a janela assim, ó. Aqui os botões estão aqui, ó. Quando você aumenta. Quando você diminui. Está do lado direito. Só uma observação, né. Bonito aqui o ícone. E você clica. Clica onde você estiver. Está mostrando o teclado aqui, ó. Generic 105, você escolhe o seu teclado aqui, ó. Próximo. Aqui estão aparecendo estas playlists. São vídeos do canal. Que vão te auxiliar sobre essas opções. Se você não entende nada de Linux, você só tem o Windows. Instalar. Aliás, tem um canal do Big Linux que ele mostra como instalar dual boot com o Windows. Eu vou usar esta opção aqui que eu tenho outras distros, ó. Eu tenho o Zorin. Eu tenho o Linux Mint. E tenho três Windows. Esses vídeos desta playlist vão te ajudar sobre estas opções. E também nas próximas que seriam as partições, ó. Então nós vamos primeiro no Swap, que é este aqui, ó. Swap e área de troca. Você põe editar. Formata a partição. Linux Swap. E dá ok. Vamos aqui no SDA7. Eu tenho a partição NTFS aqui, ó. Editar. Instalaria aqui. Formataria. Você escolhe o formato, ó. O Linux. NTFS FATI 32 e 16 é do Windows. Eu colocaria no EXT4. Mas você pode pôr em outros formatos aqui, ó. Lembra que nós escolhemos no início, né. Então eu vou pôr em EXT4 e dá ok, ó. O ponto de montagem seria o raiz. E dá ok. Então a pasta Home é similar aos meus documentos do Windows. Eu clico em editar aqui. Não formata, porque tem outros usuários das outras distros, ó. Já está no padrão EXT4, né. E aqui você põe o Home. E dá ok. Depois é só próximo. Você cria o usuário com a senha. Ele vai te mostrar o resumo do que ele vai fazer. Instalar e concluir. É uma instalação automática que não tem o que responder. Não tem nenhuma interação. Eu acho que você não vai ter nenhum problema para instalar essa distro. Vou cancelar aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui no YouTube. Procure aqui, ó. Big Linux. Você vai encontrar várias ocorrências, né. Mas tem o canal deles, ó. Procure em canal, ó. Canal. Então, esse é o canal dele aqui, ó. Big Linux. E aqui você também pode procurar o Feta Tutoriais, ó. Tutoriais está aqui. Você vai no canal, eu tenho uma playlist lá que chama Instalações do Linux no computador. Você vai encontrar instalações do Calamares. Esse aqui é o canal do Big Linux, ó. Ele tem aqui, ó. Como instalar o Big Linux em dual boot com o Windows, ó. Então, aqui você acompanha, ó. Todos os passos da instalação. Não tenho que errar. Tudo em português. Ó, aqui também eu tenho aqui Instalações do Linux no computador. Instalações do Linux no computador aqui, ó. E eu tenho uma playlist do Big Linux aqui desde que era no... Feita no Ubuntu, né. Deixa eu fechar aqui. Fechar tudo. Olha, fica a dica aí pra você. É uma distro fantástica. Muito bonita mesmo. Muito boa. Quem usa, fala muito bem. Só teste elogios. Eu não uso porque eu gosto mais de distros baseadas no Ubuntu. E não sou muito fã do KDE. Se bem que no outro vídeo que eu fiz sobre o Big Linux, no último vídeo, estão usando várias interfaces. Acompanhe o outro vídeo lá do Big Linux. Eu vou pôr uma foto dele aqui. E você vai ver que você pode instalar outro. O Pedro instalou o XFCE, mas tem vários ambientes. Cinamon, inclusive, que você pode instalar. Agora, tem gente que gosta de ficar configurando. Vem aqui no KDE, né. O KDE tem inúmeras configurações, ó. Tem inúmeras configurações. Eu não sei usar o KDE. Fica aí a dica pra você dessa distro. E eu recomendo, se você não conhece Linux, que se instale dual boot com Windows. Você vai ver que ela é muito rápida. Ela é segura. Tem um suporte excelente. Você vai estar muito bem assessorado. Não vai ter problema nenhum com essa distro. Deixa eu salvar o vídeo aqui. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E até tchau. Obrigado.